No comércio, as vendas de artigos para festas juninas animam os empresários do setor. Apesar da crise, os comerciantes apostam em um crescimento de pelo menos 10% no volume dos negócios. O mês de junho chegou e com ele as tradicionais festas juninas, com gulosemas e muita dança. Chapéu de palha, trajes, caipiras, bandeirinhas e balões coloridos já enfeitam as vitrines. E a Beatriz não perdeu tempo. Logo cedo garantiu a decoração para as festas da família. A festa junina é um mês bom, alegre, então eu gosto dessa época. A gente gosta de fazer festinha, sempre a gente faz todo ano. Os lojistas estão confiantes. Este gerente de loja de artigos decorativos diz que a expectativa é de um crescimento de 10% nas vendas em comparação com o ano passado. A festa junina é uma época muito abrangente, então a gente tem dois meses de trabalho pela frente, junho e julho. Não são só os adultos que se divertem na tradicional festa junina. As crianças também têm ganhado cada vez mais espaço, com festas voltadas para elas. Com isso, o mercado tem investido cada vez mais em acessórios e roupas infantis. Tem essa procura infantil, porque as escolas fazem muito isso. Geralmente é a festa de recesso deles, né? Antes do recesso tem aquela festa junina escolar, que envolve pai, mãe, aí eles ficam motivados a comprar um vestido, comprar uma blusa, comprar um colete, deixar o filho dentro da festa. E até mesmo as crianças que ainda nem nasceram ganham festas com o tema junino. É o chá raiá. Aí eu achei interessante esse tema. Aí eu gostei e a gente ficou animada e veio atrás das coisas. Com tantas opções, agora é só entrar no clima e aproveitar essa, que é uma das melhores épocas do ano. Vamos embora. Você sabia que dançar com seu companheiro é uma atividade que pode trazer uma série de benefícios? E isso vai muito além do bem-estar físico. Ajuda também a aproximar o casal emocionalmente. Uma academia aqui de Manaus organizou uma programação especial de dança para casais em comemoração ao Dia dos Namorados. A dança é envolvente. Esse casal tenta se ajustar e aos poucos vai alinhando a coreografia. Como ele é militar, ele é meio duro, meio enquadrado. Eu falei, não, quero um pouco mais rebolativo, um pouco mais solto, exatamente para curtir mais as vezes que a gente saía, né? Para curtir mais, para ficar uma coisa mais quentinha, assim, mais chamego mesmo. É mais ou menos um passo militar, um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um, é muito fácil. É só seguir o ritmo. É essa a ideia da programação dessa academia da zona centro-oeste de Manaus, para a comemoração do Dia dos Namorados. Elevar a interação entre os casais, autoestima e a promoção de saúde por meio da dança de salão. A dança de salão vem para somar, principalmente até no relacionamento, né? Que você faz com que o seu companheiro, o seu parceiro, fique mais com sintonia. Sandra e Renato mostram bem essa harmonia e interação do par. E olha só essa invenção. Um artista plástico aqui do Amazonas resolveu criar um horóscopo diferente. Ele fez uma versão baré, chamada de horóscopo cabocão. Quer descobrir o seu signo amazonês? Veja na reportagem da Bárbara Mitoso. Saber como vai ser o dia e até qual cor de roupa usar. Há quem acredite na famosa previsão dos signos e não sai de casa sem antes ler o horóscopo. É o caso da Iandra. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu, no caso, eu acredito. Sempre vejo como vai ser o meu dia, como vai ser o meu mês. É sempre bom. Horóscopo significa ver a hora, ou espelho da hora. É um mapa que reflete as posições exatas dos planetas em um determinado momento e fornece informações sobre a personalidade de uma pessoa, além de ditar acontecimentos e tendências. Os primeiros registros apareceram a partir do século VII a.C., quando várias civilizações antigas se dedicavam à observação do céu. Os 12 conjuntos de estrelas formam os signos do zodíaco. Todas as pessoas têm um signo, determinado a partir da data de nascimento. Mas se o horóscopo for personalizado, para a cultura amazonense? É interessante, né? Um horóscopo amazonense, a gente nunca viu, é algo interessante para a gente. Um professor de teatro da Universidade Estadual do Amazonas resolveu desenvolver um horóscopo com animais amazônicos. A ideia surgiu há dois anos, nessa mesma época de mês de junho. Para fazer a festa junina da família, ele quis criar um personagem, só que aí precisava de um adereço. E foi aí que surgiu a ideia do horóscopo cabocão. Eu lembrei que eu tinha lido, tempos atrás, alguém que fez um horóscopo nordestino. Os animais lá do Nordeste. Aí eu falei, cara, é isso mesmo, vamos fazer agora um horóscopo aqui amazonense, né? Tipo lá do Sérgio Freire do Amazonês. Então vamos fazer um horóscopo amazonense com algumas coisas. Aí os animais, vamos ser os animais, animal de poder. Mas são os animais de poder. E aí eu fui dinamizando essas cartas, né? A partir do zodíaco tradicional. Este ano, o professor resolveu retomar a ideia e postar na internet. As fotos viralizaram. E ele já recebeu até convites para fazer exposição dos desenhos. Entre os signos cabocão estão o cururu, a carapanã, o bodói e o jaraqui. Além de muitos outros. O primeiro projeto que eu tenho para ele, já de imediato, na comercialização desse material, por preços módicos, é transformá-los em espécies de postais. E os 12 signos do horóscopo cabocão em postais coloridos em papel fotográfico e dobráveis. E você aí de casa, gostou da ideia? Quer saber qual signo cabocão é o seu? Basta acessar as redes sociais do professor, ver as fotos, conferir a data de nascimento e descobrir. Já conferi. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você.